oi pessoal tudo bem hoje a gente vai fazer o desafio das três cores mas eu vou pintar essa louca e eu vou pintar essa daqui não é igual a minha né é igual a minha vai falar ai eu não apareço no vídeo gente desculpa que a Mari me acolta um pouco ou boca sombra volta pra cá olha como eu sou pequena só que sou a minha barriga gente a Alice vai começar como ela é a mais nova aqui estão os lápis mas não vale usar tesoura pra mim vale não não vale não Alice não vale usar tesoura vai pode pegar esse eu vou fechar por segurança e também esse e e mais um é o último né cadê eu quero tirar cores que para a gente olha não pode mentir não é que eu quero então vamos lá vai sim deixa eu fechar seus olhos Sua mão é pequena Lissi, eu gosto de canetinha, eu quero procurar canetinha, acho que essa daqui é uma canetinha, não, é uma marcatriz, aqui é uma canetinha, outro posto, isso, não tem mais canetinha, acho que eu vou escolher um esse daqui, olha pessoal, é, gente, eu acho que não, é, dois verdes e esse daqui tá quase sem ponta, então vamos lá, gente, eu queria tirar esse daqui, ó, tá sentindo, é, vamos ver no que dá então gente, você tem que pintar bem dentro, não pode pintar fora mexe o bocadinho só um pouquinho, só um pouquinho bem pouquinho gente, ó, a gente vai pausar e quando tiver acabado a gente continua quando tiver qual agora, gente, o meu meu tá ficando assim e o meu tá ficando assim mas a gente não vai mais estragar mais pra vocês porque, se, porque a gente só vai mostrar no final do vídeo é, gente, a gente só vai mostrar quando a gente vai tiver acabando, não é, Mari? gente, teve um imprevisto, a Alice teve que trocar o vermelho dela porque acabou ó, Jesus, era vermelho, mas não vai lutar com a cor, só se for da cor que você pegou ó, se acabar essas cores, a gente vai ter que soltear, ver se tem azul ou laranja gente, ó, por que, por que a gente parou? pra não deixar muito, o vídeo muito longo, tá bom? então, se vocês entendem isso, a gente vai parar outra vez ok? beijão, a gente já não, não pode mostrar spoiler, spoiler, spoiler então, gente, ó, a gente acabou sem desenhos gente, ó, a gente parou porque a Alice começou da minha mas, ó, a gente fez aqui, ó olha o da Mari primeiro não, olha só não, vocês eles vão comparar, vamos mostrar os dois olha, gente, o meu peraí, eu vou só focar no meu primeiro e depois eu faço no seu olha, gente, que lindo o nome dela é LOL da Folha e da Água olha que bonitinha eu fiz algumas pintinhas aqui no rosto dela e uma estrela e eu usei aqui, bem pouco, aquele outro verde eu só usei aqui nos Marias Chiquinhas, ó ó, porque eu usei mais canetinhas e no nome e no vestido? não, no nome nem no vestido, ó a maioria, a que eu não usei é que eu tô, é porque eu peguei um verde de lápis e eu só usei verde de lápis nos coisinhos ó, aí eu fiz uma casinha aqui aí aqui é o chão de graminhas gente, bate muito ao meu e aqui é umas bolinhas peraí, eu tô misturando e o olho dela é um de cada cor não, eu vou focar mas, mas tá no meu eu só vou focar, peraí gente, olha aqui o meu tá meio assombrado ela tá meio, meio não tá muito, dá muito medo ó, ó, aqui a vermelha que eu borrei um pouquinho é que, gente, ó aconteceu meio que um imprevisto o vermelho acabou e a gente pegou o de giz, ó aí o meu ficou meio assombrado que eu, que ainda não pegou de giz